Nós não queremos e não vamos fazer nada que se transforme em obstáculo ou dificuldade para a execução da Operação Lava Jato. Isso já foi dito e repetido muitas vezes. O PSDB apoia a operação, o PSDB não tem nenhuma restrição e nenhuma crítica a fazer em relação ao trabalho que se desenvolve na Operação Lava Jato. A questão do abuso de autoridade é uma outra questão que corre em paralelo e, obviamente, precisa ser muito bem analisada porque é uma questão e é um assunto de grande responsabilidade, que não serve para Lava Jato, serve para todo o país, serve para a administração pública, tanto no executivo quanto no judiciário e também no legislativo. Por isso, precisa ser votada no momento certo, depois de debate, depois de discussão, com responsabilidade e sem atrapalhar e sem interromper nenhuma ação e nenhum trabalho que se faça no âmbito do judiciário, no âmbito do executivo ou mesmo do legislativo. O que eu defendo é que o projeto que vá a voto seja um projeto consensuado entre os mais diversos poderes, entre o poder judiciário, o poder legislativo e o próprio poder executivo. Mas, principalmente, o judiciário e o legislativo, porque a partir do momento em que chegamos a essa condição, a gente aprova sem nenhum problema. Eu acho que o mais importante hoje é você atualizar as leis que precisam ser atualizadas sem que isso cause um transtorno no país inteiro e sirva como elemento para desestabilizar uma situação que já é de extrema instabilidade. Eu, pessoalmente, acho que isso seria o mais correto. Deixarmos para o ano que vem, quem sabe, tirar um grupo de parlamentares sobre a direção do próprio relator da matéria, que é uma pessoa sobre a qual não pesa nenhuma dúvida, que é o senador Roberto Requião, e um grupo de parlamentares com um grupo de membros do judiciário e do Ministério Público para chegarem a um bom termo em relação à necessidade e aos termos em que, como deve ser atualizada, a legislação de abuso de autoridade. O que se viu ontem nas ruas do país, e certamente as multidões que não puderam ir às ruas pensam igualmente, não é oportunidade para o debate de uma matéria dessa natureza. Essa não é a prioridade. Está visível, é visibilidade solar, que a prioridade do povo brasileiro é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é emblemática dessa assepsia que se exige hoje na atividade pública brasileira. Portanto, votar uma matéria que possa passar a ideia de que o objetivo é limitar a ação da Operação Lava Jato, intimidando julgadores e investigadores, é dar uma trombada no apelo nacional que foi para as ruas do país no dia de ontem. A Operação Lava Jato, a U.S.